A concretização para mim é um encontro que fiz há muitos anos com a minha vocação e com a realidade vitorquiana. É a realização, é a resposta a um pedido que me fizeram se estava disponível a partir e descobrir que sempre quando se dá uma disponibilidade se recebe o cêntuplo. Levantámonos às 13h40, às 4h estamos na igreja, sete vezes por dia, como disse já o nosso bispo Naumelia. Trabalhamos e o desafio é tornar fecunda esta terra. As amêndoas deram bom fruto. Agora a videira está implantada e esperemos que aguente. E depois estamos a produzir compotas, biscoitos, amêndoas, salgadas, todo este gênero. O desafio é ganhar a vida e poder acolher as pessoas. Foi uma lindíssima surpresa este verão ver que há muitas jovens que estão à procura da sua vocação, independentemente de nós, mas têm uma pergunta sobre a própria vida. E isso é belíssimo. Porque uma pessoa depois de 20 anos precisa dizer qual é o meu lugar dentro da vida e qual é a vontade de Deus sobre eles. E depois quando vim cá com elas naqueles dois dias, não sei, pensei clausura, era uma coisa impossível, portanto não queria de tudo. Mas pronto, depois vim porque convidaram-nos para vir cá, é um bom sítio para estudar, portanto é uma coisa bonita. Então vim com uma amiga minha estudar e nessa semana sim, também trabalhámos com elas, fizemos também oração com elas e aí decidi ficar. Também acho que foi um apaixonamento pela comunidade em si, também pelo estilo de vida, mas sim porque não me sentia em casa de qualquer maneira. A minha mãe eu disse-lhe no dia em que decidi, quando desci para baixo, e ficou calada. Portanto, mas foi assim mais ou menos razoável. Ao meu pai, contei-lhe mais em abril, portanto quase já, sim, faltavam 5 meses antes de entrar, contei-lhe com os meus irmãos, que era para se houvesse uma explosão, não ser assim uma coisa muito grande e sim, correu, acho que bem, enfim, tinham perguntas porque às tantas não é uma coisa, sim, acho também tinham os seus planos também porque não é uma, não é uma, não é uma, não é uma vocação que, sim, que seja assim tão óbvia ou tão imediata e sim, não, correu bem, é um pouco também aquela coisa do porquê não trabalhar primeiro, não dizia, trabalho uma vez um ano e depois vê o que queres, mas eu acho que dentro do possível, quer dizer, correu bem porque acho que o melhor e vejo também agora neste ano que passou, é muito que depois, nesse verão em que lhes contei, viemos cá também e eles conheceram a comunidade. É sonho de Deus, da nossa parte, tocou-nos ser dóceis ao Espírito Santo e ajudar a concretização deste sonho que tem muitas e muitas pessoas, são milhares de pessoas envolvidas neste sonho e ela aconteceu no ano santo da misericórdia em 2016, é um sinal que quer também significar que os sonhos acontecem porque Deus sonha sempre em grande e quando há colaboradores no seu sonho, a luz acontece, os mosteiros são lugares de luz, são fachos de luz, como também referia no seu lema o grande arcebispo santo São Bartolomeu dos Mártires, cuja relíquia ficou aqui neste altar, juntamente com o Anto São Paulo VI que deu o título de Santa Maria Mãe da Igreja, arder e iluminar, aqui há uma luz que arde e que ilumina, não apenas se queima, se gasta, mas incendeia, paz, silêncio, é um oásis de paz. Foi dito também na celebração, muito sonhado, sonhado certamente no coração de Deus, mas depois este sonho foi se concretizando através de mãos, de técnicos, de benfeitores e sobretudo através desta comunidade de monjas, que é uma comunidade maravilhosa, que ficará aqui e permanecerá aqui nesta casa e na nossa diocese, sempre para acolher quem quiser, para acolher quem quiser vir aqui a este lugar, não há necessário grandes formalidades, basta vir e ao mesmo tempo também abrir o coração à realidade bela, divina e ao mesmo tempo também muito humana que aqui se experimenta.